Oi, gente, tudo bem? Maria Vitória Ramos aqui de novo. Parabéns para você, guerreiro, que chegou aqui até o último módulo do nosso curso, Jornalismo de Dados Local, no módulo de acesso à informação. Bom, eu sou Maria Vitória Ramos, diretora e cofundadora da Fiquem Sabendo. E para quem ainda não seguiu a gente nas redes sociais, está aí o arroba. E não se esqueça de se inscrever na newsletter da Online2Me. É gratuito. Bom, nessa aula nós vamos ver painéis e bases publicadas já estruturadas para você usar, um passo bônus para o pedido 10 de 10, como ir além do órgão diretamente relacionado à sua pauta, e os sistemas de acesso eletrônico de informação, os famosos 6, além de leis complementares que podem te auxiliar no uso da LAI. Vamos lá? Dicas e curiosidades e algumas receitas para você sair na frente. Bom, painéis oficiais. Vamos lá. Além do Portal da Transparência, do Portal Brasileiro de Dados Abertos e do Consulta ESIC, ainda tem diversos painéis que diversos órgãos mantêm para o cidadão acessar. Eu selecionei alguns aqui, mas se você der uma procurada tem muita coisa por aí. Bom, um dos que eu mais gosto é o painel de viagens do governo federal. Lá você consegue ver todas as passagens que foram compradas diretamente com as companhias aéreas ou através de agências de viagem e por órgão, por servidor, você consegue ver tudo atualizado. Lembra, por exemplo, daquela polêmica quando o Bolsonaro teria ou não pago para a Regina Duarte ir visitá-lo para conversar sobre o ministério? Bom, no mesmo dia eu entrei lá no painel de viagens e vi quem tinha ou não passagem do governo federal. Também tem o painel de preços do Ministério da Economia, que é uma ótima base para você fazer comparação nas suas pautas. Lá o Ministério da Economia coloca um índice de quanto devem custar alguns materiais e serviços, assim você pode comparar com o custo declarado por alguns órgãos. E tem também o painel de enfrentamento à Covid-19 do TCU, que está monitorando as ações, os processos, as possíveis fraudes em toda a compra e a preparação para o pós-Covid com a questão do desemprego e renda fixa. A sociedade civil também tem várias coisas prontas esperando por você. Fiquem sabendo, por exemplo, junto com a Abrage com a Transparência Brasil, fez um monitor de dados socioambientais, onde a gente reuniu todos os links para todos os dados abertos disponíveis sobre as políticas socioambientais do meio ambiente e indígenas e quilombolas disponíveis. Também tem o Datapedia, que é super bacana, tem uma série de base de dados e um sistema onde você pode manipular os dados. E tem o base dos dados.org, que é um repositório de bases de dados diversas, desde organismos internacionais até bases nacionais, enfim, estaduais e municipais. Falando de temas específicos, nós temos a base dos pensionistas do governo federal, que a Fiquem Sabendo liberou depois de três anos de batalha no TCU. E agora você, todo mundo, pode acessar uma base que a gente preparou junto com o Fernando Barbalho, onde você pode ver, mexer nos números, ver a série histórica, fazer download de pedaços, porque a base em si é muito grande para ser usada em qualquer programa. E tem, como eu já falei do Brasil.io, eles têm várias bases úteis, mas uma das que eu mais gosto é a base de CPFs e CNPJs, onde eles organizaram tudo, acharam vários erros da Receita Federal, corrigiram e fizeram um script bonitinho para quem quiser usar. O passo bônus que a gente vai dar aqui para o pedido 10 de 10 é o exemplifique. Demonstrar exemplos concretos de situações em que outras entidades, outros órgãos receberam demandas idênticas e forneceram a informação. É o que a gente falou dos precedentes. E aí nós temos o painel de precedentes administrativos da CGU, o consulta SIC e o achados e pedidos. Além dos órgãos de educação. Na verdade, aqui, essa é uma ideia de te mostrar como você pode ir além do órgão que está diretamente relacionado à política pública que você está estudando. Então, mesmo que você esteja falando de educação, não necessariamente você só pode fazer pedidos para o MEC ou para a Secretaria de Educação. Você pode pedir para a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, todos os BOs de delitos em instituição de ensino. Ou BOs de agressão a professores, por exemplo. Você também pode pedir para o Ministério do Transporte ou para a Secretaria dos Transportes fraudes e problemas nos bilhetes estudantis. Aqueles bilhetes de ônibus para desconto para estudante, né? Para o Ministério do Desenvolvimento, você vai perguntar sobre bolsas e pesquisas pagas por agências de fomento, CNPq e outras agências. E, opa não, CNPq é da Ciência e Tecnologia, onde você vai perguntar sobre bolsas do CNPq. Então, isso serve para qualquer outra área. Mesmo que você esteja falando de um órgão que tem uma área que tem um órgão específico, você pode buscar informações tangenciais e sair do óbvio. A gente tem também, por exemplo, o Itamaraty, que vai ter informações sobre estudantes no exterior. Nesse momento, por exemplo, do Covid, você poderia ter pedido informações sobre os estudantes que estavam sendo repatriados. Tem a Casa Civil, que pode te dar pareceres e notas técnicas sobre mudanças na legislação relacionada à educação. Para o Ministério da Defesa, você pediria informações referentes às escolas cívico-militares. E você tem também os ESICs próprios de cada Universidade Federal, como a gente falou lá no começo. O 6. Bom, todo dia, os ministros, os seus assessores, todo mundo no órgão está produzindo documento e mais documentos sobre todos os tipos de assunto. E-mail, nota técnica, parecer, o que quer que seja. Todas essas comunicações oficiais, elas são armazenadas num único sistema, que é o sistema eletrônico de informações. Os 6. Cada órgão tem o seu. Atualmente, alguns órgãos do governo federal têm o seu SEI aberto para consulta externa. E mais do que isso, menos... Alguns têm até a consulta aberta, mas você não consegue abrir os arquivos de fato. Alguns poucos têm. Mas isso vai, felizmente, mudar daqui a pouquinho. Porque a FIM Sabendo venceu outra denúncia no TCU, que obrigou os órgãos públicos agora a abrirem os seus SEIs de fato. Então, em breve, nós teremos um monte de informação disponível. Mas dê uma procurada no seu estado ou na sua prefeitura pelos SEIs que já estão abertos. Você pode encontrar muita coisa lá. E agora, falando de algumas leis tangenciais à lei de acesso, que podem te ajudar em recursos, em alguns temas específicos. Tem, por exemplo, a Lei Complementar, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala especificamente, detalhadamente, sobre prestação de contas. E é muito útil para quem quer reforçar recursos sobre... Buscando informações sobre a receita ou despesa pública. Lá vai estar bem detalhadinho quais são as obrigações de cada órgão e o que você pode ter acesso. Tem também a Lei da Transparência, que não é a LAI. É a Lei Complementar 131. Essa lei, ela estabelece diversos conceitos, tanto para a transparência ativa quanto para a transparência passiva, na gestão fiscal dos órgãos públicos. E também pode ser usada junto com a LAI. Temos a LGPA, que é a Lei Geral de Processo Administrativo, que basicamente determina o seguinte. Nada surge do nada no governo. Qualquer decisão tomada pela administração pública foi baseada em algum processo administrativo. E aí você pode pedir acesso à documentação integral desses processos. Você pode pedir pareceres, notas técnicas e avaliações dos órgãos envolvidos. E por último, temos também um marco civil da internet, que reforça a necessidade do órgão de te entregar os dados em formato aberto e nada de PDF. Vamos? Bom, se não der certo, ou se você ainda precisar de mais ajuda, venha pedir ajuda para a gente. Assinando a newsletter da Unlight Me, você vai entrar por uma comunidade de pessoas sempre voltadas para a lei de acesso à informação, disponíveis para responder as suas perguntas. Você também tem um guia atualizado da LAI escrito da Escola de Dados, que foi feito também com base numa apresentação da Fiquem Sabendo no Coda.br de 2019. E por último, você pode nos mandar um e-mail, que a nossa equipe vai estar lá disponível para você. Se é o fim desse curso, você ainda está com um gostinho para saber mais sobre a LAI, a gente recomenda alguns outros cursos. Tem o curso EAD, do Painel Jornalismo, de introdução à LAI nos municípios. Tem o curso da Abrage. E tem o curso de Jornalismo de Dados, do Adriano Belisari, que é da Escola de Dados, com a Natália Mazotti, o Turicas, que a gente já mencionou aqui, e muita gente legal. E a gente recomenda vocês acompanharem a nossa série da Fiquem Sabendo, LAI, FOIA, Diálogos Transparentes, onde a gente traça paralelos entre a nossa lei de acesso à informação e a FOIA, que é a lei de acesso americana. Está bem legal e tem os principais especialistas americanos e brasileiros comentando. Vamos lá, resumindo nosso último módulo de LAI. Diversos órgãos são responsáveis pelas informações de uma determinada área, então você pode sair do óbvio e não questionar só o órgão da área que você está estudando. Existe um sistema onde todos os arquivos do governo federal estão armazenados, teoricamente. São os seis. Tem também a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de processos administrativos e o marco civil da internet, que interseccionam a LAI e podem te ajudar nos recursos. E, por último, mais importante, cada solicitação de acesso é um passo além da ampliação da transparência pública do país. Então, o meu pedido vai permitir que o seu pedido, que vai permitir que o próximo pedido sejam atendidos. E assim a gente vai junto, ampliando pouco a pouco a transparência no Brasil. Conto com vocês e, já sabem, né? Newslighter não like to me e arroba fiquem sabendo nas redes sociais. Obrigada por participarem do curso e espero que eu tenha respondido a maioria das dúvidas de vocês. Um beijo e obrigada. Uh! Acabou! 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 É dessa! É dessa! É dessa! Acabou!